Com que idade é que foi para a França? Eu tinha 9 anos, aliás, vamos dizer que tinha 10 anos quando eu saí aqui da região de Nova Escola. Foi acompanhado dos seus pais? Foi, com certeza. Foi para a França. E as primeiras grandes ficam, em que ano é que foi para lá? Foi em 1974. Em 1974. Podemos dizer que passou a fronteira? Na altura já havia possibilidades de passar a fronteira? Sim, portanto não foi como naquela época dos meus pais, que eles passaram a viagem uma parte a pé ou outra parte de carro, de comboio e outras coisas assim. Eu já não fui esse caso, fui de carro para a França, acompanhado dos meus pais, porque eu era muito jovem, claro. Mas inicialmente houve dificuldades, passou as suas privações? Sim, com as suas dificuldades, porque naquela época nós sabemos que as dificuldades que o nosso país tinha precisamente, e eu portanto fui porque os meus pais me levaram. Depois eu fiquei lá em França, continuei os meus estudos, porque eu fiz a 4ª classe aqui em Portugal, fui para a França, continuei com os meus estudos até a idade dos 21 anos, e hoje, 23 anos, criei a minha própria empresa. É uma empresa de caminhonagem? É uma empresa de caminhonagem. Conte-me lá, como é que foi esse início? Você hoje tem uma frota enorme, não é? Quantos caldo? Se eu fosse a contar a história da MRTI, é claro que devíamos estar aqui provavelmente uma hora a falar. Mas como é que foram os primeiros passos? Os primeiros passos foi que eu pedi 40 mil francos naquela época aos meus pais com a idade de 23 anos para comprar o primeiro caminhão, um caminhão velho, com certeza, não é? E atrás desse primeiro caminhão consegui comprar um segundo, um terceiro, um quarto, e hoje estamos com uma frota de 320 livretes, a frota completa da MRTI. É uma das maiores empresas francesas? Não, ora bem, das empresas não, mas provavelmente de imigrantes, sim, deve ser, se for de imigrantes, é uma das maiores empresas. E você nunca se esqueceu, Reis, porque sabemos que a festa de Santa Compa, onde a população também, tal como nas Sãs, na minha aldeia, está desertificada, você tem sido, digamos, o apoiante das festas lá? Ora bem, sim, tenho sido apoiante, mas porque eu sou mesmo assim, eu faço parte de várias associações, neste caso eu fui presidente do Lions Club em Paris, e a minha vida sempre a transformei também um bocadinho em ajudar aqueles que necessitam. Neste caso agora até aproveitar que eu sou o presidente também de uma associação que é os Sonhos do Menino. Em França, em França. Em França e aqui em Portugal, porque eu vou lhe contar, nós fazemos os batismos de voo para as crianças suficientes. Nós viemos com cinco aviões de França para cá, eu, portanto, sou piloto também de avião. É piloto? Ah, bravo. E então aproveito para fazer voar estas crianças suficientes físicas e mentais. Neste caso agora até estão convidados para aqueles que queiram assistir o dia 5 de julho. Onde é? Em Chaves. Em Chaves? Mas já fizemos em Fátima duas vezes, em Santa Cruz duas vezes, em Portimão, em Mirandela e outros sitios. Repetam o nome da associação? É o Sonhos do Menino. O Sonhos do Menino. E a sua infância de menino foi difícil? Como é que ela foi? Sim, foi difícil porque nós sabemos que era difícil. Os meus pais eram pessoas modestas. O meu pai trabalhava numa fábrica. A minha mãe era senhora de defesa. Mas cá numa fábrica? Não, lá, lá em França. Ah, lá. Mas e aqui? Aqui trabalhava no campo porque não havia outra coisa senão isso, não era. Portanto, venho de uma família modesta e a minha modestia vem precisamente da educação que os meus pais me deram. Mas sempre fui ligado a associações e tentar de ajudar quem mais me necessita. E também ajudou aqui os bombeiros voluntários de Vila Nova Escoa de uma forma substancial, evidentemente. Sim, os bombeiros aqui em Nova Escoa hoje, há uns anos, há uns 10 ou 15 anos, oferecemos aqui uma ambulância aos bombeiros. E esta vez agora fui abordado por o Sr. Comandante e o Sr. Nuno, que me pediram ajuda, que eles precisavam das fardas e que eu tinha um custo levado para os bombeiros, que neste momento eles não podiam. E eu então propus-me para os ajudarem aqui para as fardas e onde é que eu lhe paguei as fardas. Martins é o Sonho conhecido por Mário Martins. Um exemplo de vida, de abnegação, de entrega, de dedicação, de generosidade, de luta pela vida, um exemplo fabuloso dos imigrantes de sucesso, que começou pela estaca zero, não foi? Completamente pela estaca zero. E na vida que eu digo aos jovens de hoje, se um homem acredita, consegue. Eu preciso acreditar. É, costumas, há uma expressão do Fernando Pessoa, o homem sonha e a obra nasce. É, é precisamente isso. Um homem que tem, neste momento, tem 300 e tal viaturas, 300 e tal, uma das empresas de caminhonagem. É só caminhonagem. É só caminhonagem. Só caminhonagem. Onde é que é a sede da empresa? A sede, aliás, Paris. Para a Viosso Bois, que é no 93, muito próximo de Paris. Mas tenho uma agência também em Lyon, que é no 69, a 500 quilómetros de Paris. Outra aqui no Porto, precisamente em Parafita. Portanto, e lá em França, tem havido algum reconhecimento do seu trabalho? Sim, também já fui homenageado por um dos deputados portugueses lá em França, derivado ao que nós já temos ajudado, não só eu, mas também com um grupo de amigos. Eu aproveito que é o senhor Mapril Batista, que é um fabricante de ambulâncias, que é o meu amigo e outro senhor, que é o Fernando da Costa, que é uma empresa importador de produtos elétricos. E nós os três é que temos feito, que a associação é de nós os três, claro, e nós os três é que temos ajudado, portanto, as crianças deficientes como outras coisas a apresentar agora aqui, eu direi, uma hora a falar para dizer tudo o que a nossa associação já ajudou. Olha, e como é que vê a França neste momento? Há uma certa instabilidade, acredita no futuro da França? Como é que vê? Obrigado, eu não posso, eu direi que a França é um grande, grande país, é um país que eu tenho um coração, porque eu sou portugueses, porque nasci em Portugal, vivi em Portugal um bocadinho menos de 10 anos e o resto, eu já tenho 56 anos, o resto da minha vida foi em França. Agora, com a idade, regresso um bocadinho às nossas raízes e eu estou-me a sentir bem aqui na nossa região e vou continuar e vou tentar te chamar para cá o máximo de pessoas, porque a nossa região aqui precisa ser reconhecida e reconhecida, porque é uma bela região. Depois, portanto, é... É um homem otimista e acredita no futuro. E acredito que no futuro aqui em Portugal. A pergunta era de França. Estou neste momento um bocado assustado pelo país, os coletes amarelos neste momento, como vocês sabem, têm... Há uma grande instabilidade. Exatamente. E aquilo está a ficar um bocadinho complicado, mas eu acredito no país, eu acho que isto vai ter, vai entrar numa normalidade, direi, normal. Muito bem. Mário Martins, foi um prazer falar com o homem que é um exemplo de vida, é um exemplo de sucesso e de trabalho. As melhores felicidades por si também. Muito obrigado. Mário Martins, foi um prazer. 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 Onde o baldo cantará E tudo cantará Onde é que virar E até o meu sonho Vai ficar com a área do ser E o seu almancer Onde é que virar Na nossa planta Onde o baldo cantará